Se eu soubesse que esse mundo estava tão corrompido, eu tinha feito uma greve, porém, não tinha nascido. Minha mãe não me dizia a queda da monarquia. Eu nasci, fui enganado, pra viver nesse mundo magro, trapilho, corcundo, além de tudo selado. Assim mesmo meu avô, quando eu pegava a chorar, ele dizia, não chore, o tempo vai melhorar. Eu de tolo acreditava, por inocente esperava ainda me sentar num trono. Vovó, pra me distrair, dizia, tempo há de vir, que dinheiro não tem dono. As Misérias da Época, de Leandro Gomes de Barros Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu trabalho na Fábrica de Cultura de Sapopemba, na biblioteca. Eu trouxe aqui pra vocês um trechinho de um poema do Leandro Gomes de Barros, que foi um poeta nordestino. Ele escrevia sobre, nos seus versos sobre política e sofrimento do povo nordestino e sobre desigualdade social, temas regionais ele tinha no seu trabalho. E o tipo de literatura que ele escrevia era uma literatura de cordel. A literatura de cordel são poemas com versos e rimas muito ricas, que trazem um pouquinho do folclore, de temas regionais e de temas sociais, né, de alguma região, especialmente do nordeste, aqui no Brasil é bem forte. E tem esse nome de literatura de cordel, porque os poetas, né, eles escreviam em folhetos, ou eles imprimiam esses folhetos, e aí eles penduravam os seus poemas em cordas varais, em barbantes. Na feira livre, por exemplo, eles iam expor, e eles penduravam esses poemas nas cordas, e ficava lá pra todo mundo ler, quem quisesse passar, ler, e também pra quem quisesse comprar. Então, por isso que ficou conhecido como literatura de cordel. E hoje eu me inspirei aqui na literatura de cordel pra fazer um desenho, não é propriamente no poema, eu me inspirei no material. Então, a gente vai fazer um desenho usando barbante. É muito bonito, fica bem interessante o efeito que dá no desenho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer esse desenho. É muito simples. A gente vai precisar de um papel, uma folha de papel normal que você tiver aí. Pode ser folha sulfite, pode ser uma folha de caderno. A gente vai precisar de lápis pra fazer esse desenho. Qualquer lápis preto ou caneta, pra fazer o desenho é esse material. Aí a gente vai precisar de barbante. Pode ser um barbante mais fino, ou um barbante mais grosso. Pode ser também uma corda fina que você tenha, ou lã. A lã também dá um efeito super legal, porque tem lãs coloridas, né? E o desenho já fica colorido. E a gente vai precisar de uma cola, pra colar esse barbante em cima do desenho. Eu vou mostrar pra vocês. E uma tesoura, qualquer tesoura que vocês tenham aí, pra poder cortar os pedaços do barbante. Então, a gente começa fazendo um desenho. Pega o lápis ou a caneta e faz um desenho num papel. Eu recomendo fazer um desenho mais simples, pra quem não tem muita prática de desenhar, ou de colar, ou de fazer trabalhos manuais. Porque depois a gente vai colar o barbante em cima do desenho. E se o desenho tiver, for um desenho muito elaborado, ou com pedaços muito pequenos, vai ser mais difícil da gente colar. Então, um desenho maior e mais simples, fica mais fácil de poder colar o barbante. A não ser que você já tenha prática e tal, desenhe bastante, trabalhe com coisas manuais e tenha essa habilidade. Eu fiz um desenho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Um desenho bem basicão, bem simples aqui, ó. Um sol, uma nuvem e uma árvore. Bem simples, só pra gente poder mostrar pra vocês. Aí, você desenhou, terminou o seu desenho, aí em casa você faz com mais tempo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a cola e você vai passar a cola no desenho. Faz todos os contornos. Vai fazendo de pedaço em pedaço, tá? Porque se você passar a cola primeiro no desenho todo, e depois for pegar o barbante pra colar, pode ser que a cola tenha secado. E aí, não vai colar o direito do seu barbante. Então, você pega um pedaço, pega outro, pega outro. E aí, depois que você passou a cola, você vai cortar os pedaços do barbante, do tamanho que você acha apropriado. Pode cortar um pedaço. Se você cortar um pedaço maior, você vai colar no desenho, e depois você corta com a tesoura que sobrar. Se você cortar um pedaço menor, você depois vai complementando com os barbantes. Então, eu vou começar a cortar aqui e colar, e aos poucos eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu vou começar a cortar aqui. Gente, eu acabei. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Colei todos os barbantes. Fica assim, ó. É um efeito muito legal. Agora, a gente vai continuar esse desenho. O que a gente vai fazer? Dar um colorido pra ele. Então, a gente tem duas opções. Vocês podem pegar uma tinta, uma tinta guache, ou qualquer tinta que vocês tenham em casa, e passar aqui em cima do barbante. E aí, vai ficar... A pintura vai ficar em alto relevo também. Vai ficar 3D. Então, você pode passar com o dedo mesmo, ou com o pincel. Qualquer tipo de tinta que você tiver em casa. Vai ficar bem bonito. Ou você pode pegar um lápis de cor e pintar dentro do desenho também. Do jeito que você quiser. Eu, como eu não tenho tinta aqui, eu tô só com lápis de cor, eu vou pintar pra depois mostrar pra vocês de novo o efeito, tá? Gente, eu acabei. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou assim, ó. Colorido. No caso, vocês podem fazer com mais calma, mais detalhe, né? E espera a cola secar pra poder pintar, se não vai borrar. Pede pra família toda de vocês fazerem um desenho assim, com barbante. E aí, vocês podem fazer uma exposição. Pendurar todos eles com uma cordinha. Igual na literatura de cordel, mas com uma exposição de desenhos. Tá bom? Foi isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho